olá pessoal no vídeo de hoje estou aqui com o doutor daniel toledo que vai falar um pouquinho pra gente agora sobre quais os tipos de vistos que você pode aplicar para vir morar de forma legal aqui nos estados unidos então se você tem o sonho de vir morar aqui fique ligadinho até o final desse vídeo porque hoje você vai saber de tudo não é doutor daniel exatamente hoje o motorista aqui é isso aí vamos lá momento em migração com daniel toledo doutor daniel primeiramente muito obrigado obrigado a vocês por estarem aqui preciso te falar que eu estou muito feliz muito lisonjeada de estar aqui de carona hoje que eu sempre assiste seus vídeos né como telespectadora você sempre aqui ó seu carro dirigindo e dando tantas informações importantes para o pessoal e poder estar aqui hoje pra mim é é muito gratificante tá brigado então vamos lá vamos ao que interessa vamos lá quais são os tipos de vistos que uma pessoa que tem o sonho de vir morar aqui nos estados unidos pode aplicar pra vir morar de forma legal aqui bom vamos lá vamos explicar então que é importante as pessoas entenderem que não são só vistos que as pessoas podem tirar pra vir para os estados unidos isso primeira vez que eu falo na internet em primeira vez que eu tô trazendo aqui pra você essa informação nunca falei isso na internet eu falo sempre nas minhas aulas é algumas pessoas vão tirar visto que que é o visto visto é um stamp no passaporte é um carimbo no passaporte onde mediante uma pré-checagem consular ou seja um visto é sempre emitido por um órgão consular certo não é dentro dos estados unidos e esse essa pré-checagem dá uma autorização para a pessoa embarcar para os estados unidos não quer dizer que ela vai ter o direito de entrar que quem vai definir sobre o direito de entrada ou não é o agente do dhs que fica no bordo quando eles chegam aqui né quando a gente desembarca aqui e aí nós temos outras figuras que não são vistos como por exemplo apesar de ser chamado de visto os b1 e b2 e b3 e b4 e e b5 não são vistos porque eles não são estampados no passaporte quando a pessoa então ele não ele foge da concepção que a própria INA dá para definição de visto porque quando você vem com visa de turista tem lá quando você vem com visa de estudante tem lá também verdade entendeu o e b2 e b1 e b3 e b4 e b5 eles não são estampados ali é então quando essas pessoas têm isso eles entram com um documento que é um envelope né que é chamado visa package e esse visa package ele não pode abrir e ele vai entregar para o agente então ele não vai ter um visto ele vai ter um visa package que não vai ser estampado no passaporte dele então explicado essa essa curiosidade que eu não falei nunca falei isso num vídeo sobre esse procedimento tá vendo gente vídeo do canal aqui é também é cultura não é só compra não viu exatamente então eu vou explicar para vocês quais são os mais comuns na verdade né porque se nós formos falar de todos eles nós vamos ficar aqui três anos fazendo vídeo acho que não tem bateria lá no telefone para tudo isso então vamos falar dos mais comuns né mais comuns para brasileiros são os vistos b1 b2 que é negócio e turismo b1 é negócio b2 é turismo muita gente quando a gente pergunta né fala poxa que visto que você usou para entrar nos estados unidos quando você entra você não tem mais vista você tem estados né e as pessoas respondem b1 b2 isso nunca vai acontecer ou ela vai ter o b1 ou ela vai ter o b2 ou ela vai entrar com status de negócio ou ela vai entrar com status de turismo então quer dizer não desculpa aí você pode botar tela preta de novo aqui tem que ser um os erros de gravação então quer dizer doutor daniel que quando uma pessoa vem por exemplo se eu venho passear eu vou tirar vou pedir um visto de turista se uma pessoa tem pessoas que vem para cá ela não vem para passear ela vem para um congresso ela vem para um aí seria um contrato aí esse é outro tipo de visto esse é o b1 que é o visto de negócios e apesar de se chamar visto de negócios ele não dá direito de trabalhar a pessoa pode num congresso a pessoa pode numa entrevista de emprego inclusive isso é permitido por lei mas ela não pode trabalhar tá ou seja não pode exercer uma atividade remunerada com habitualidade dentro de alguma empresa ou pessoa física ela não pode prestar esse tipo de serviço tá certo outro visto muito comum vamos começar de baixo para cima é o visto de estudante muitas pessoas querem sair do brasil que hoje eu acho que a pior escolha que eles podem fazer que muitos estão sendo negados principalmente para pessoas que têm famílias né porque eles sabem que se a esposa pede o visto de estudante hoje ela vai estudar marinho vai trabalhar e se eles são para escola pública que não é permitido por visto de estudante então muitos têm sido negados em razão disso tá outro visto muito comum aí a gente começa a entrar nos vistos aí de trabalho né que são os vistos L1 que a transferência do sócio gerente de estoura ou administrador de uma empresa brasileira ou de qualquer lugar do mundo para sua filial coligada subsidiária nos estados unidos é um visto que dá direito a um ano para o valor por mais dois extensivo por mais dois é outro visto muito conhecido também que as pessoas aplicam muito quando ela tem uma outra segunda cidadania porque o brasil não é signatário desse tratado é o visto E2 esse aí que as pessoas que têm cidadania italiana geralmente usam exato exato então ela faz um investimento dentro dos estados unidos o negócio precisa estar pronto né pode inclusive ser franquia algumas pessoas optam por isso apesar de não gostar mas algumas pessoas compram franquia abrem um business e fazem um investimento aí entre 100 e 150 mil dólares é um valor razoável para falar um visto desse e essas pessoas fazem a solicitação do visto E2 certo? tá, mas esse visto ela pedindo para ela pode vir a família toda esse E2 exatamente, todos eles na verdade se você pedir qualquer visto de não imigrante ou visto de imigrante que seja visto de trabalho você pede sempre para si, cônjuge e dependente lembra que dependente não é, que cônjuge não é dependente a menos que haja uma dependência mas o cônjuge não é dependente, o cônjuge é acompanhante e filhos são até que idade, doutor Daniel? depende do tipo do processo alguns processos até 18 anos, outros processos até 21 anos no caso do E2 até 21 anos depois de 21, esse filho precisa seguir o processo dele independentemente dos pais tá certo outro visto muito comum que as pessoas costumam fazer é o visto K, que é o visto de noivo a pessoa já tem um relacionamento com um americano há mais de 2 anos comprova esse relacionamento, comprova essa atividade de ida e vindas Brasil, Estados Unidos, Estados Unidos, Brasil, viagem juntos e tudo mais comprova isso, pede uma autorização para que ela possa em até 90 dias se casar dentro dos Estados Unidos e obviamente aí sim aplicar para o brincar já dentro dos Estados Unidos, mas ela usa o visto K para entrar nos Estados Unidos outro visto muito comum também, a gente faz bastante, é o visto P, que é um visto utilizado por muitos artistas então nós temos aí muitos músicos, cantores, comediantes que vem para os Estados Unidos fazer turnê, apresentação e eles fazem a solicitação do visto P, muita gente também é lutador de artes marciais quando vem participar aqui de campeonatos mas esse também não é, ele é só para vir, ele é tipo temporário é, é um visto temporário, não é um visto de residência, nenhum desses que a gente falou é um visto de residência, ele é um visto temporário e a pessoa vai ter ali um determinado tempo dependendo do tipo da atividade que ele for fazer, do treino, da luta, do show que ele for fazer depende muito do tempo do contrato, consequentemente o tempo do visto entendi o visto é dois, ele tem a validade de cinco anos então sugiro que as pessoas sempre renovem a partir do quarto ano para dar tempo de fazer absolutamente tudo mas ele é um visto de cinco anos e status de dois em dois anos ou seja, a cada dois anos você precisa sair e voltar para renovar o seu status o visto é de cinco anos, isso é o que as pessoas cometem muito o visto ele tem cinco anos, mas o status da pessoa é sempre bienal então a cada dois anos ela precisa sair e entrar de novo nos Estados Unidos aí entramos na questão dos vistos de green card, que são os vistos mais comuns permanentes, que vai dar é, residência permanente, que não são vistos mas vamos chamá-los assim porque a legislação nos chama assim que são EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5 EB1, EB2, EB3, vocês precisam necessariamente ter uma oferta de emprego de uma empresa, uma pessoa física dependendo da situação legalmente constituída dentro dos Estados Unidos ou seja, não pode ser uma empresa que abriu ontem ela precisa estar constituída, precisa demonstrar que ela teve tax return apresentado então ela tem que ter um histórico, assim como a pessoa física também o EB1, EB2, EB3 é isso o EB4, você precisa também ter uma oferta de emprego de Deus porque é um visto religioso então ah, esse é religioso exato, então você precisa ter uma oferta de emprego de uma igreja, de uma assembleia, de uma congregação que vai ser responsável pela aplicação do seu visto e ele dá direito à green card? também dá direito à green card mas tem requisitos na reunião assim? tem, tem os requisitos tanto para a pessoa que está fazendo um missionário, um pastor, um padre que está fazendo esse visto e também para a assembleia, uma igreja, uma congregação que esteja sendo disposta então tem exigência tanto para um lado quanto para o outro e o EB5 é aquele visto onde você não vai ter uma oferta de emprego mas você vai ter que fazer 10 ofertas de emprego mediante o investimento de 800 mil no EB5 indireto como um milhão e cinquenta no EB5 direto e aí você vai gerar 10 vagas de emprego por cada cota de investimento então assim funciona vamos para os que hoje são os que mais são comentados o EB2 ou o EB3 o EB3 necessariamente você precisa ter oferta de emprego condição sine qua non para fazer essa aplicação precisa fazer todo o trâmite do DOL que vai desde o que vem em wage a publicação da vaga, a seleção, 30 dias de silêncio a solicitação do PERM junto ao DOL depois a aplicação do Centro 40 tudo isso leva um tempo pessoal não adianta vocês acharem que é rápido porque cada caso é um caso mínimo um ano e o EB3 eles podem entrar tanto por aqui quanto pelo Brasil? podem entrar tanto por... na verdade todos os processos todos os processos de imigrantes eles são processados sempre pela USIS mesmo que você faça protocolo consular você protocola lá e eles mandam para a USIS é julgado na USIS depois volta para o NDC para ser feita entrevista no Brasil então todos os processos de imigrantes são julgados via a USIS sabe? e o EB2 que ele tem aí em duas categorias ele se divide em duas categorias Extraordinary Ability e Exceptional Ability fala de novo fala de novo por favor olha como que ele fala Tic olha como que ele fala como que é? a habilidade Extraordinary Ability e Exceptional Ability brinca tá vendo gente? quando você se encaixa em uma delas uma delas na verdade ela vai para profissionais com mais de 10 anos de experiência seja empresário, ator, artista atleta enfim com mais de 10 anos de experiência e a outra categoria é para pessoas que têm um nível superior ou acima mestrado, atorado, pós-graduação com mais de 5 anos de experiência dentro da área de atuação dela certo? mas nós temos aí esses são os requisitos objetivos formais INA Immigration and Nationality Act que é a legislação que regulamenta todos os vistos todas as pessoas que os Estados Unidos querem que não querem estão ali na INA tá? mas aí o EB2 ele traz uma modalidade de diferença que é o National Interest Waiber que é o NIW que muitas pessoas chamam de NIL não tem nada de NIL não vamos abrasileirar o negócio não tem nada de ver com o NIW nem eu que estou NIL não é N-I-W ou National Interest Waiber ou seja dispensa baseada no interesse nacional dispensa de que? dispensa na oferta de trabalho e baseada no interesse nacional aí a gente vai começar a discutir isso porque eu falo isso sempre nas aulas de pós-graduação que eu dou ou de mestrado eu sempre uso essa situação a da Nazar que é essa legislação que controla o interesse nacional ela foi criada por um outro propósito o propósito dela não foi específico para este fim ela foi criada por um outro propósito e ela dá pitaco num assunto que não deveria dar pitaco e ela fala como se ela conhecesse muito sobre aquele assunto mas ela não conhece e muitas vezes ela acaba tumultuando o meio de campo de uma coisa que já está dando certo ou seja ela me lembra muito a minha ex-sona mas a gente tem que lidar com ela então é complicado é bem complicado e quando eu falo isso para clientes eles falam nossa lembra a minha também e aí acaba tendo uma briga dos dois ali no meio da coisa mas o que que acontece a da Nazar ela fala de interesse nacional e eu vou mostrar para vocês como o interesse não é nacional vamos imaginar que Rodrigo e a Patrícia queiram abrir uma fábrica de gelo ali em Orlando vocês querem abrir ali vocês gostam de Orlando vão vender sacos de gelo para a Disney vão vender para a posta de gasolina vão vender para mercado vão vender para churrasco vão vender para os barcos ali na região principalmente vocês podem levar ali para a Tampa vão vender um monte de barco ou seja vocês vão fazer um business plan num EB2 National Interest Waiber dizendo que vocês vão abrir algo que vai atender os serviços da Nazar desenvolvimento regional interesse nacional contratação onde óbvio uma série de coisas tá vão demonstrar que vocês tem capacidade de administrar isso e ponto final é bacana um business plan de uma fábrica de gelo com distribuição ali naquela região é contratando 10 pessoas e fazendo a coisa acontecer ali vendendo gelo pra caramba é um business legal lá é quente lá é quente eu acho que vai vender pra caramba também acho vai vender muito tá top agora vamos imaginar o mesmo Rodrigo e a Patrícia abrindo a mesma fábrica na mesma estrutura com o mesmo investimento com os mesmos 10 funcionários em Anchorage no Alasca ué mas não é nacional mas se o interesse é nacional o business plan vai funcionar em qualquer lugar percebem como não é nacional ele é regional ele é regional e se eu pegar a mesma fábrica de gelo que está ali em Orlando Central Florida e for abrir lá em cima no Tallahasse vai vender a mesma coisa que venderia ali na região dos parques não porque eu vi de gente percebe? então como não é nem regional macro é regional micro é mesmo então a gente precisa olhar pra todos os requisitos da Danazar da forma interpretativa e não simplesmente lendo o que está escrito ali porque a sogra está ali pra tumultuar e se você não entender que ela está ali com mal intencionada pra tumultuar seu processo você não vai entender qual foi o objetivo do legislador você não vai entender qual é a aplicabilidade daquela sua função dentro daquele processo e o processo pode ser negado porque os requisitos objetivos da INA vão falar é ética é tem, 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 tem não tem ponto tem os requisitos processo aprovado mas não quer dizer que vai ser aprovado no National Interest Waiver que é regulamentado pela sogra se não for aprovado ali o processo inteiro é negado então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da Danazar então essa é uma parte muito importante quando você vai fazer o processo você tem que essa é a leginha do bolo é a parte mais importante é você tomar muito cuidado com essa questão e ter uma afinidade muito legal com quem está montando o seu processo pra que ele consiga te explicar o que é necessário o que é fundamental pra aquela aplicabilidade Daniel vou falar pro pessoal aí agora isso aqui que ele está falando não é simplesmente uma dica é uma aula tá porque dessa maneira simples que o Daniel explicou aqui pra nós eu nunca vi na internet em lugar nenhum Daniel ele é professor ele sabe então esse vídeo aqui vocês tem que pegar e espalhar pra todo mundo que tem um processo que está com dúvida e porque sobre esse essa extensão do processo esse time do processo eu nunca tinha ouvido ninguém falar vamos falar também da teoria do ovo e da galinha que a gente estava comentando vamos falar vamos falar do ovo e da galinha que eu adorei esse vídeo seu aí o que que acontece eu essa é a forma com que eu explico pros meus alunos tanto da PUC como de Oxford eu explico dessa forma porque é dessa forma que as pessoas entendem quando você está aplicando um processo de EB2 por exemplo vamos imaginar que a pessoa ela gosta de personal plan tem um monte de gente que quer fazer personal plan pra tudo ele não sabe que vai cair um personal plan e não é bem assim que funciona vamos imaginar que você Patrícia é uma engenheira muito bem renomada no Brasil você tem livros escritos uma engenheira civil tem muitas obras Oscar Niemeyer te chamou pra fazer a parte estrutural de vários prédios você é tão boa tão boa que Elon Musk te ligou e falou eu preciso que você projete um novo andar pra minhas novas naves que vão pra Marte certo vamos exagerar mesmo pra ser bem bem top mesmo você tem mestrado doutorado PhD doutorado intergaláctico isso é muito top tá e aí você pega e fala assim olha eu eu vou aplicar meu processo vou mandar e tudo certo mandou chegou lá no agente o agente da imigração pegou olhou o seu processo e falou assim cara essa patrícia é top mesmo ela é muito top vou aprovar o processo dela ela disse que ela vai vir pra cá pra ser general contractor vai fazer a construção da obra do Elon Musk tem oferta dele aqui de de contratação intenção não é uma oferta de emprego é uma intenção de contratação é diferente bacana muito legal vou aprovar aí pega e escreve ali oh caramba pra eu aprovar ela falou que ela vai ser general contractor eu vou mandar uma refeia ô Patrícia você disse que você é general contractor e o seu processo é baseado no que você é não no que você quer ser é o que você é até o D0 que é a data do protocolo manda pra mim aí Patrícia por favor só a sua inscrição no conselho de classe como general contractor aí você vai chegar na gente e vai falar assim ó ô Cris eu vejo uma refeia pedindo uma inscrição vai lá no 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 conselho pede a sua inscrição faz a sua inscrição faz a prova validação mas você vai lá você bate lá e fala tá aqui no meu currículo eu sou a Patrícia eu tenho isso e isso você é tão top que o presidente do conselho chega pra você e fala assim Patrícia você é muito top eu vou te fazer uma prova com 50 perguntas agora se você passar nessas provas eu te dou agora na sua carteira seu currículo não precisa nem esperar o dia da prova eu vou te dar a prova agora aí você senta lá nem estudou responde 50 questões você acerta 50 gabarita a prova e ele fala pra você Patrícia nunca ninguém gabaritou a prova aqui isso é top isso é muito top vou pegar a sua licença e vou imprimir aí ele imprime a sua licença ela pega a licença vai entregar na sua mão e fala opa Patrícia só falta uma coisa aqui só falta o seu social pra emitir na sua é verdade porque sem o social não emite pra emitir a sua licença eu preciso do seu social me dá seu social que eu te entrego agora tá empratado o seu nome aqui tá vendo tá vendo o cartão tá com o seu nome aqui aí você fala lá pô mas eu não tenho social não então fala pra imigração que o cartão tá impresso eu só preciso do social aí você vem aqui a gente escreve uma mega petição tá quinta cópia do cartão dele o presidente do conselho fez uma carta assinada por ele escreveu a mão a carta timbrado falando olha tá pronto já tá aprovado só preciso do social a gente manda pra imigração a imigração fala pô tá bom top mesmo só só corroborou com a que eu já tinha visto top mesmo a Patrícia mas pra emitir o social eu preciso aprovar o processo e pra aprovar o processo eu preciso da licença que você disse quem vem primeiro ovo ou a galinha meu Deus do céu então você tem que tomar muito cuidado com o que você diz no processo porque as vezes o que você não tem vai ser justamente a questão da negativa por aquilo que você disse que você queria ter e no processo ele não vai poder emitir nada ele não vai poder aprovar sem que você já tenha aquela determinada licença que você disse que você gostaria de ter gente do céu é por isso que esses processos não podem ser contra o C contra o V não pode ser alguma não pode jamais jamais todo o processo tem que ser artesanal escrito da primeira letra até a última do zero Daniel mas pensando aqui agora nesse caso do personal plan a pessoa tem que ter realmente uma uma licença porque ela vai trabalhar não depende e se ela falar que ela vai fazer um então um business um business plan ela vai ser o dono do negócio correto e aí nesse caso você acha que é é preciso ter também eu vamos supor eu sou uma engenheira eu preciso ter o negócio do conselho depende se você for a principal responsável técnica pelo projeto sim precisa eu tenho muitos clientes que são médicos por exemplo tem médicos que vem aqui para os Estados Unidos e abrem clínicas de estética por exemplo o que eles fazem eles são os donos são os donos exato ele vai ser o dono ah entendi ele fica ali administra coordena o que está acontecendo e bacana ele bota outros profissionais ali para trabalhar com as licenças para serem os responsáveis técnicos pelos procedimentos então tudo isso tem que estar no business plan dele quando ele for fazer porque não pode ser falado depois não tudo isso tem que estar é o negócio do ovo e da galinha depois que o negócio está lascado não tem como consertar não tem o que fazer se travar o processo não tem o que fazer vai ser negado não tem o que fazer e é isso mesmo Daniel porque quando todo curso que a gente vai fazer aqui qualquer curso a primeira coisa que eles pedem para a gente é o social senão não tem nem como matricular exatamente é isso mesmo e as pessoas precisam começar a entender que é importante ela ter uma estratégia antes do processo conversar com o advogado entender como funciona entender como realmente as coisas vão ser a partir daquele momento para que ela possa aí sim aplicar com mais tranquilidade gente vocês estão vendo que o negócio é realmente gente tem vários tipos de visto vários muitos como o doutor Daniel falou então o primeiro passo que eu sempre falo para eles Daniel é procurar um advogado de imigração que seja especializado que ele é a pessoa que vai saber te direcionar ouvir você saber da sua vida o que você faz você entendeu qual que é o seu desejo de vir para cá vai fazer o que não Patrícia por aí não dá vamos por aqui porque o que acontece que a gente vê muito hoje as pessoas elas querem economizar já desde o começo eu já vou tocar nesse assunto aqui porque eu sei como é que é então em vez deles ir procurar uma pessoa que é especialista que estudou não sei quantos mil anos para isso aí elas ficam perguntando para um para o outro como você veio para cá o que você fez você entendeu como é que é mas o que foi bom para mim não é a mesma coisa que vai funcionar para o outro não tem não tem receita de bolo né Daniel não existe não existe o processo de migração não existe e muitas vezes sabe o que eu vejo que as pessoas acabam errando vindo de forma errada sendo que tem condições possibilidade de vir da forma correta né então gente prestem bem atenção nisso os Estados Unidos é um lugar bom é um lugar bom se você tem o sonho de vir morar aqui eu sou a primeira a dar apoio você tem que vir mas venha de uma forma legal porque de uma forma legal Daniel eu já fiz outros vídeos para eles no canal falando já é difícil quando você vem já é difícil não estou falando que é impossível viver de outras formas aqui não é mas se da forma legal já é difícil você imagina da forma que não é não é verdade está aqui Daniel quantos anos trabalhando com isso né Daniel e o que eu falo sempre para as pessoas né quando a gente a gente conversa todo mundo fala não mas é eu conversei com um amigo meu eu conversei com outro amigo eu pedi uma dica eu vou falar uma coisa para vocês muitas vezes eu escutei essa frase né homem é tudo igual mulher é tudo igual só muda endereço vocês já ouviram isso também né então por que que não casaram com a primeira mulher ou com o primeiro homem que olhou na rua e olhou e casou com ele por que que não foi né quanto tempo você demora para realmente conhecer uma pessoa as afinidades as diferenças as qualidades para confiar nessa pessoa a confiança a qualidade que você a perdão a qualidade que a pessoa tem e que você é fácil de conviver né os defeitos que a pessoa tem você consegue conviver com aqueles defeitos né existem defeitos com os quais você não consegue conviver então não as pessoas não são iguais e se as pessoas não são iguais por que que os processos que contam a história delas devem ser iguais também né cada um é um cada um tem a sua sua forma ou a sua história a sua forma de contar a sua história e os seus erros os seus acertos as suas características então não existe essa história de vamos copiar e colar o processo que vai ser tudo igual alguém que vai morar na Flórida por exemplo uma família de quatro pessoas que vai morar na Flórida é diferente de um perfil de uma pessoa que vai morar com quatro pessoas no Texas ou na Califórnia ou em qualquer outro estado não dá pra ser copiar e colar tem que cada um ser individualizado e tratado dessa forma e Daniel eu já escutei isso Patrícia você entrou com o seu processo lá de que ah eu sou enfermeira e tal quantos anos você trabalha 20? igualzinho no meu caso ah isso tem sempre como assim igualzinho no meu caso você não sabe onde eu vi o que que eu fiz eu trabalhei os lugares que trabalhou é muito estranho isso então é isso pessoal olha vocês viram né hoje foi uma aula não foi um vídeo hoje foi uma aula com o doutor Daniel e ele tem muitos vídeos no canal dele sempre falo pra vocês aqui recomendo que assistam se vocês querem tem essa pretensão de vir morar aqui a melhor coisa que vocês tem a fazer primeiramente buscar informação de qualidade com pessoas sérias né procurar um advogado de imigração um escritório né de imigração que seja séria que vá te ouvir que vá tratar de você como um caso único como o doutor Daniel falou aqui tá então eu espero de fundo do coração que vocês tenham gostado porque eu vim da Flórida até o Texas pra trazer esse vídeo pra vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente muita gente muito obrigado Daniel obrigado a vocês olha Daniel fala pra eles o seu Instagram como é que é a melhor forma deles te encontrarem quem quiser a melhor forma de entrar em contato com a gente é enviar um e-mail pra contato arroba litoledolaw l-e-e-t-o-l-e-t-o-l-a-w e eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês tá bom então beijo enorme e até o próximo vídeo tchau